É um artigo do Código de Processo Penal, é como se esse artigo personificasse o que é o suspeito, ou seja, na minha opinião, sincera, ele pinta o suspeito de negro. O suspeito é qualquer pessoa que se prepare para cometer um crime ou que tenha acabado de cometer um crime, ou permanece ilegalmente em território nacional, tenha sobre si um processo de expulsão administrativa, que é uma questão que empurra logo a situação para os estrangeiros negros. E isso leva-me a recordar um episódio que me aconteceu enquanto miúdo, quando um polícia para-me à saída do bairro e disse-lhe que ele tinha que me apresentar um fundamento que me fazia ser suspeito. E ele disse-me com essas palavras, um preto é sempre suspeito. E só depois de ler esse artigo é que eu consegui fazer o paralelismo com essa situação e percebi que o próprio artigo dá a possibilidade do agente se justificar, parar qualquer pessoa que seja negra e se justificar com esse artigo. E creio que é um artigo profundamente racista, primeiro, e que nos coloca numa posição de fragilidade legal. Porque tudo o que nos fizerem está justificado. Tudo o que nos fizerem está justificado. A feira minha vizinha bateu à porta a dizer que era para levar a identificação do meu neto, que estava ali com a polícia. Depois eu disse, mas o meu neto tem 13 anos, você não pode ter meu neto aqui. Ele disse, eu não quero saber. E ele empurrou-me três vezes e eu caí ao chão. Depois eu disse, você está a me empurrar, eu sou diabética e eu não vejo. E está a me empurrar constantemente, eu não quero saber. E entretanto, vem um outro policial lá de baixo, com um miúdo, de rastros, com calças para baixo. O miúdo só tinha os boxers. A minha reação foi escondida, escondido. Mas já deram por lá, disse tudo. Pensava que eu estava lá no roubo que fizeram. Fizeram roubo com uma moto numa pista. A minha sobrinha, entretanto, mete a mão na mala para tirar o telemóvel e ele não fez mais nada. Empurrou a minha sobrinha, tirou o telemóvel e a mandou para o chão. E disse, você não vai filmar nada. E ele, entretanto, começou a pôr-te a pés a ela. A minha sobrinha, conforme tenta levantar, ele torna-lhe a empurrar outra vez. Quando os cabelos arrastaram, o cabelo parece um animal. Porque nem um animal a gente faz aquilo. Ele disse assim, ah, isso não vai ficar assim. Para, fica quieta, sua puta, sua vaca. Ah, pois fomos para a esquadra, meteram-me dentro do carro, fui para a esquadra. Cheguei na esquadra descalço, nem sabia dos meus sapatos. Cheguei lá, sentei-me. Começaram a mandar vir, falar bem mal comigo. Chamaram-me a ver nomes. Nem me perguntaram o que é que se passou, o que eu estava ali a fazer. Se tinha sido eu, nem nada disso. Na esquadra era sucos contra pés. Era tudo. Aqui ainda tínhamos as pessoas ali nas janelas a verem isso. Na esquadra não tinha ninguém. Era eles e eles. E tu ficaste depois para a esquadra sem calças? Só quando escreveu a esquadra é que o motivo. Depois ele olhou assim para mim, olhou para o meu colega, disse que o meu colega tinha mais ar de bandido. Vai pôr no relatório que ele é que estava em cima da moto. Se o meu colega nem foi apanhar em cima da moto, pôs lá no relatório que o meu colega estava... Ele é que disse, não sei se eu pus. Ele disse que ia pôr que o meu colega estava em cima da moto e eu estava atrás de impurar ele. Dizíamos contar com a polícia, está a ver? E eu não conto com a polícia. Para mim, eu quero estar longe deles. Eu não quero nada com eles. Tenho certeza se fosse uma pessoa de um... Como é que? De um tubo assim, sabe? Isto tinha acontecido. Eles têm que mudar a maneira de tratar... Cidadãos, cidadãos, têm que evitar de maneira de tratar as pessoas. Porque não somos cães, não somos animais. Agora, todos os animais têm proteção. E nós também, como cidadãos, também temos que ter proteção. Porque os policiais abusam da farma. Abusam do poder. Não me sentes seguro, é da polícia? Não. Eu tinha saído da casa dos meus avós com a minha mãe. Contávamos a escarrota onde havíamos um carro da polícia. Entrei ali para o parque de estacionamento, este aqui mesmo. Viram-me a deixar a minha mãe para ela poder entrar para o prédio. E quando fui dar início para fazer marcha, para estacionar o carro, mesmo em parque de estacionamento, decidiram ligar as luzes e preparar-me. Eu sigo as instruções que eles me deram. Dou os meus documentos, dou a carta de condução. Na altura, é a carta de condução da Guiné. Ele disse, pois, mas conduzi-me com esta carta é como se não tivesse a conduzir com qualquer documento que lhe dê a habilidade de conduzir em solo português. Mexeram-me nos bolsos, procuraram-me para ver se eu tinha alguma droga ou etc. Ou se eu tinha alguma arma, perguntaram-me, meteram-me no carro e levaram-me para a esquadra. Eu dei-lhe a informação de que o meu pai, ele não é advogado, até ele é juiz. Ele, cada vez que vem cá para Lisboa, ele conduz sempre com a carta de guineense dele e ele sempre lhe foi informado que ele tinha um prazo de 90 dias para poder conduzir com qualquer carta estrangeira, a partir do momento que se entra em solo português. Expliquei-lhes isso tudo, eles não quiseram. Acho que, como eles já tinham feito o statement que eles tinham feito a dizer que aquilo basicamente não contava como nada, como se eu não tivesse a conduzir, então eles não podiam voltar atrás com a palavra deles e já tinham demorado tanto tempo, então eles decidiram mandar-me para tribunal. No julgamento, basicamente, a juíza foi, pediram-me 15 minutos, foram ver, foram procurar as leis que existiam e ela viu lá que havia uma lei, dizia que qualquer carta estrangeira pode conduzir em solo português durante 195 dias e que eu podia ir livre, porque eu não tinha cometido nenhuma ofensa. Sempre achei que, pelo menos nestas zonas aqui, basicamente nas zonas da linha de Sintra, eu acho que há sempre um perfil que a polícia tenta seguir. Achas que foi racismo, é isso? Acho que sim. Porque não havia nenhum motivo para eles me pararem, eu não estava a cometer nenhuma ofensa, não cometia uma infração enquanto conduzia. Estava a circular com a minha mãe dentro do carro e mesmo assim decidiram parar-me. Se eu vou estacionar aqui neste parque de estacionamento, mesmo ao lado do prédio, quer dizer que eu moro aqui nesta zona, que eu moro perto. Eles, desde o princípio até ao fim, nunca me explicaram o porquê de me terem parado. Provavelmente uma pessoa branca que olhe para isso o que vai pensar é que está a ser protegida de pessoas como eu. O olhamos por si, pela segurança de todos, uma família branca, várias coisas, videovigilância, várias coisas que estão num só cartaz e todas elas mais. O próprio cartaz fala por si. Direito sempre foi a minha paixão. Não sabia o que era Direito em si, mas sempre tinha como objetivo ser advogado, não outra coisa. Se calhar a partir dos 12, 13, quando comecei a me aperceber das dificuldades que nós tínhamos em defendermos. muitas das vezes havia abusos, éramos agredidos e tudo mais, e nós não tínhamos voz, não tínhamos mecanismos nenhuns que nos ajudassem a proteger dessas agressões. Já tive um episódio em que estávamos dois colegas e eu, de fato, e gravata, e a colega também, bem trajada, como advogada, e ele ia posicionar ao fazer a chamada, olhou para nós, é doutora tal, sim, e o senhor é o arruído. Portanto, nem conjunturou, porque já estava tão formatada, a hipótese de eu poder ser o advogado. Portanto, isso mostra que o nosso papel, o papel que nos está reservado na justiça, é sempre o darruído. O que acontece é que o sistema judicial reage de uma forma muito mais gravosa sobre o cidadão estrangeiro negro do que sobre o cidadão português. em situações iguais, aplicam muito mais a prisão preventiva, as penas são muito mais duras, a execução das penas é muito mais complicada. Eu tenho vivenciado, isso plenamente, tenho feito esse tipo de leituras. Mas muda quando o cidadão não é estrangeiro, mas é português e negro? Não muda. Não muda. Não muda. Aqui a questão é mesmo, para mim, a mesma coisa. O que eu sinto quando entro nas zonas prisionais e entro com muita frequência é que realmente há um conjunto de indivíduos de raça negra muito significativa relativamente às outras raças que existem também na comunidade prisional. Nós costumamos ouvir com alguma frequência esta ideia de que é uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, mas também poderíamos dizer que há uma justiça para brancos e uma justiça para pretos, para negros, uma justiça para portugueses, uma justiça para estrangeiros. Não creio que isso resulte de alguma discriminação feita em termos dos tribunais. Isso não existe. Agora, mesmo sem ser na qualidade de diretor-geral e mesmo sem ser na qualidade de mestrado, acho que é fácil compreender que essas pessoas, essas pessoas de raça negra, em muitas circunstâncias, têm condições habitacionais, têm condições de trabalho, condições sociais, enfim, têm um enquadramento mais desfavorável do que tem a população branca em Portugal. Os negros são mais vulneráveis, digamos. É preciso uma certa quantidade de prova para condenar alguém. Será que para um branco é necessária mais prova exatamente nas mesmas circunstâncias do que para um negro? Há a possibilidade de estudar tudo isso. E o que é que acha? O que é que é a sua sensação? Sem querer ser, enfim, acho que sim, que em certas circunstâncias há um desfavor a partir logo da atividade policial. Há uma desconfiança. Se nós nascemos, se nós crescemos, se nós somos educados numa comunidade de pessoas excluídas, pessoas desfavorecidas, obviamente que o caminho do crime é mais provável do que se nós nascemos num bercedor, se nós nascemos num bairro normal, digamos assim, em que tudo se passa de acordo com as regras. A justiça depende muito de quem a aplica, do polícia, do juiz, do procurador, certo? Mas, independentemente dessas dissonâncias que têm a ver, digamos, com a personalidade de cada um dos agentes, com sempre a percepção de que há uma diferenciação que resulta do tipo de arruído, do tipo de cidadão que teria ou não teria cometido o crime, que há um preconceito. um preconceito, é forte dizer isto, mas é um preconceito de natureza racial, que as pessoas não assumem, que dizem que não, mas, de facto, ele existe. a comunicação social trabalhou de tal forma que, na mente das pessoas, o cidadão negro dificilmente é uma pessoa trabalhadora. Portanto, ou é um marginal, ou é um traficante, ou é um... E os juízes, os procuradores, todas as pessoas que trabalham nesse sistema judicial não deixam de ser pessoas. Não estou a dizer que todos os juízes ou todos os procuradores pensam dessa forma, mas eu tenho visto isso, portanto, que, quando são negros, as penas são muito maiores à aplicação da prisão preventiva. É muito mais vezes aplicada mesmo dentro da prisão, enquanto há diferenças, porque o português, entre aspas, sai a meio da pena e o estrangeiro negro tem de cumpri-la praticamente até final. Numa atuação que fizemos lá na prisão, da ópera, e estava lá um senhor, da Gulbenkia, e ele chegou a pé de mim e disse olha, toma o meu cartão, eu ainda estava preso. Quando fos à rua, liga-me. Passado um mês ou dois, eu vim de precária, a primeira vez. E ele pensou, se calhar, que eu não ia lhe ligar. Eu liguei. Depois saí de vez. Passado dois meses, liga-me, olha, vai abrir a atividade nas finanças, de recibos verdes, vens trabalhar conosco aqui numa empresa que trabalha para nós. E foi aí que eu fui trabalhar. Eu preparo as salas. Ponho plateias, mesas, reuniões. Faço um pouco de tudo. Tinha oito meses e os meus pais separaram-se. E desde aí nunca tive documento. Eles separaram-se, não trataram da minha documentação. Com 17 anos, eu vim tratar sozinho os documentos. Deram-me a residência por cinco anos, porque eu nasci cá. E deviam-me dar a nacionalidade, porque eu nasci cá. Pus os advogados e a tratarem-me a documentação, consegui a residência. Passado um ano ou dois, fui preso. Antes de caducar, pus para renovar. Entretanto, saí. Eles não querem renovar a residência. Dizem que é por causa de registro criminal. Eu não percebo essa situação dos documentos. Se eu nasci cá, não vou ter residência. Quando alguém chega ao quinto ano de escolaridade e é quase que pressionado a sair da escola, não têm nacionalidade, não pode jogar futebol, não lhe dão a residência, não consegue trabalhar, não há um outro caminho. Mesmo que ele queira escolher, está a muros a separar-lhe do outro caminhinho. Isso é uma justificação para quem quer colocar toda a responsabilidade do lado dessa comunidade. A minha vida está assim. Não posso tirar a carta de condução sem residência. Só que o passaporte não dá. Nunca fui a Cabo Verde e tenho passaporte de Cabo Verde. Isso é um bocado ridículo. Uma pessoa nasce cá. Já fiz a minha porcaria, mas já paguei. Estou a pagar ainda. Já paguei. Estou a trabalhar honesto. Não sei o que é que eles querem mais. Nós, como sociedade, queremos fabricar marginais mesmo. Mesmo que de forma indireta, e depois achamos que a responsabilidade é dessas pessoas? Se eu não tiver dinheiro para ajudar a minha mãe, o que é que eu vou fazer? Não vou querer optar por ela a vida outra vez, não é? Se não fosse este trabalho que eu conseguisse, onde é que eu ia conseguir o trabalho? Outra vez. Sem documentação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.